Bule Bule 2 3 4 4 5 6 7 8 Eles vão ir, vão correr, eles vão ser, eles são os que vão ser Lá é um piloto que nós não vai falar Antes de ir aos irmãos, eu vou pensar que nós todos vitos que todos são dos haitistas Isso que diz alguém pra cantar Isso que diz alguém pra cantar Isso que diz alguém pra cantar Que vão ser mais recordistas A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL